Eu tenho certeza que você já ficou por uma só aposta na sua múltipla, eu já fiquei várias vezes, errei uma só e perdi toda a minha aposta múltipla, tanto que eu tô careca de tanto que isso já aconteceu comigo. Fica nesse vídeo, porque eu vou te passar três dicas pra você lucrar mais nas suas apostas múltiplas, e a última dica vai te salvar sempre, que você errar uma só aposta na sua múltipla, você vai ter o seu dinheiro de volta e vai poder ter mais uma chance pra fazer outra múltipla loucuragem. Primeira dica pra você lucrar mais nas suas múltiplas é aproveitar o bônus da Betano. A Betano tá com um novo bônus de até mil reais, então se você deposita mil, vai ganhar mais mil, deposita quinhentos, vai ganhar mais quinhentos. Ele dobra o seu depósito de bônus, então aproveita que eu não sei até quando que vai ter esse bônus de mil, eu já aproveitei, já peguei o meu bônus, então vou deixar o link na descrição desse vídeo. É só clicar, criar sua conta, fazer o depósito e você vai ganhar o seu bônus logo em seguida. Então essa aqui é a primeira dica pra você lucrar mais nas suas apostas múltiplas. A segunda dica agora, bora pra segunda dica, vou mostrar outro benefício muito legal da Betano. Todas essas dicas são pra casa de apostas da Betano, certo? Olha só essa segunda dica. O bônus acumulador, então você pode ir acumulando conforme você vai selecionando mais apostas na sua múltipla. Então você pode ganhar até 70% mais na sua múltipla conforme, por exemplo, se você colocar 7, 10, 12 jogos na mesma múltipla, você pode chegar até 70% a mais de lucro na sua aposta múltipla. Isso é muito legal, não são todas as casas de apostas que oferecem esse tipo de benefício. Tem algumas regrinhas aqui, é legal você dar uma lida quando você entrar na Betano. Dá uma lida aqui que tem algumas competições, que são as competições válidas, normalmente são as maiores competições. Tem alguns mercados, a promoção é válida somente para mercados principais. Então o resultado final, mais e menos gols, ambas marcam. Vale também no basquete, vale no tênis. Então dá uma olhada, a seleção mínima é de 1,50, então se você selecionar uma aposta que é uma odd 1,20, 1,30, já não vai valer para acumular, para você ganhar até 70% mais na sua aposta múltipla. Então dá uma olhadinha aqui nas regras e aqui tem as seleções. Por exemplo, 10 seleções que você escolheu, 10 jogos que você colocou na múltipla, 40% a mais no futebol e 40% a mais no basquete e no tênis. E conforme você vai colocando mais seleções, mais apostas dentro dessa múltipla, você pode ganhar até 70%. Então dá uma olhadinha aqui nesse bônus acumulador da Betano, que é muito legal. Essa aqui é a segunda dica. Então bora agora para a terceira dica que eu falei que ia salvar vocês sempre que vocês ficassem por uma aposta, né? Vocês errassem somente uma aposta na múltipla, a Betano tem a múltipla protegida, cara. Como é que funciona a múltipla protegida? Se você fez uma múltipla, uma aposta com mais de 5 apostas nela, se você errar uma só delas, a Betano te devolve, você não vai perder o seu dinheiro. Então vamos criar um exemplo aqui, fiz uma múltipla de 5 apostas, tá? Escolhi 5 apostas, pode ser de tênis, basquete e futebol. 5 apostas na mesma múltipla. Errei uma só dessas, acertei 4 e errei uma só. A Betano vai devolver porque ela tem esse benefício da múltipla protegida. Mas olha só, a odd mínima é 1,65, então não pode escolher apostas abaixo de 1,65 e também tem algumas regrinhas aqui de competições que vocês precisam escolher, né? E também tem um valor máximo, no máximo 100 reais que eles devolvem também, não pode apostar mais do que isso. Até pode apostar mais, mas você vai ter um valor reembolsado somente de 100 reais. Então dá uma olhadinha aqui também, essa dica aqui vale muito a pena, a Betano oferece múltipla protegida, a Betfair também é outra casa. Então são poucas casas que oferecem, cara, que eu conheço somente essas duas, a Betano e a Betfair. Então quer aproveitar essas três dicas para lucrar mais nas apostas múltiplas? Cria sua conta na Betano, link tá aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado aqui, dá uma olhadinha. E se tiver alguma dúvida, deixa nos comentários e deixa o like, se te ajudou essas três dicas, deixa o seu like aí. Valeu!